Não, 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 eu tirei do atalho, ai caralho, caralho viado, você não tá ligado, eu fui apertar o botão pra gravar e eu troquei de aba, velho Nossa, que desespero, o pessoal do vídeo viu todas as abas e viu o pornozão ali, viu tudo, viado, tá maluco Uh, pena que eu não vou conseguir comer, pena que eu não vou conseguir comer, pena que eu não vou conseguir comer, sério, eu já comecei aqui no 19, viado Caralho, mano, porra, caralho, eu não posso jogar esse jogo, velho, eu fico muito nervoso Eu vou cercar vocês, fica aí comendo ele que eu vou cercar todos vocês aqui, vou cercar as 15 minhocas juntas, não dá, me fudeu, Brasil vestido de Estados Unidos, filha da puta Alguém vai morrer aqui, alguém vai morrer aqui, alguém vai morrer aqui, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu NÃO Bom, galera, agora começa o vídeo aí, começa o vídeo do Zé Que é isso, Patife, que é isso, Patife Espera, quem é o líder aí? Aqui é o Leon É o Leon, então estamos no mesmo servidor, viado Ih, ó aqui o controle 2, aqui junto comigo Eu vou meter minha minhoca aqui, vou meter minha minhoca aqui Ah, que porra é essa, ó, pô? É o Olô Esse rousadinha me pegou, mano Caramba, eu ia meter minha minhoca Caralho, não deu certo a estratégia, velho Vambora, vambora, ratão, entra aí, ratão A borracha fraca tua aí Tá, mas isso aqui, filha Ih, ih, comeu aqui, comeu aqui Comeu aqui, deu mole e já bapei Caralho Isso é uma minhoca muito grande Snake de negro Uh Vai, Patife, começa agora o vídeo Nossa, nossa, Estélia Estuprei geral aqui, viado Fiz um nó aqui Fala onde você está que eu vou chegar Estou um pouquinho para baixo da minhoca Mas vou para a minhoca Vou mais para a minhoca ali Vou ficar ali no miolinho No miolinho da morte Estou no miolo Estou no miolo Nossa, vou pegar esse cara, mano Esse cara está com cara de Isa, Isa, Isa Vem, piranha Vem, piranha Se tu tem Ah Ficou com medo Olha o Lucas Estou subindo, estéril Estou subindo, estéril Vai, vai, vai Que eu estou descendo Ah, morreram aqui Morreram aqui Meu Deus, mano Nossa, batei um cara muito grande Aqui do meu lado Meu Deus do céu Ele bateu no meu rabo Olha ali outro cara muito grande Morreu do lado Meu Deus do céu Todo mundo está morrendo Morreu todo mundo aqui do meu lado Minha Nossa Senhora Agora é hora de comer Todo mundo Puta que barulho Vou, 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 vou Ah 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 Ih, hi 33, viado Só vamos, fi Vai, vai, vai Vai no minhocão Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ih, morreu Hum, deu azar Prendi um cara Prendi um cara Prendi um cara Vou pegar ele Vou pegar ele Vou pegar ele Não, não Sem exagerar Sem craquizar Não, filho da puta Consegui segurar Consegui segurar Morreu ele também Outro Minha Nossa Senhora O bagulho que está muito louco O bagulho na minuca Que está muito louco Já nem estou mais na minuca De tão caos que está essa porra aqui Não, doce Senhora Quase bateu no cara ali Minha Nossa Senhora Só consegui segurar aqui Ai, meu Deus Segura, patoff Consegui 17, viado 17, viado Já melhorei o rank Nossa Senhora Era, era Mano Se eu faço essa morte Ia ser muito chave Caralho, eu estou matando geral 14, viado Estou em 14 Estério, é agora Estério, vai rolar um rank Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai rolar Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo Vai, filho da puta Beleza, disparei Estou na meiuco Um cara morreu do meu lado Minha Nossa Senhora Estou tentando comer Não Você Você matou um cara gigante Eu não Um arco-íris gigante Não, não Foi eu não Não Puta que pariu Morri por um control Deu Estava num tamanho Mediano ali, viado Caralho Que agonia, tio Vou lá pra meiuca de novo Foda-se Foda-se Já estou no meio Espera aí Que eu nasci na ponta do mapa Aqui nessa porra Ah, esse grandão aqui podia morrer, hein Viado, olha o tamanho desse cara aqui Morre, filha da puta Morre, filha da puta Não vai morrer não, tio Vou ficar aqui ao redor dele Porque todo mundo morre uma hora nesse joguete Ah, ah, mano, caraca, estéreo Caraca Mano, eu fui muito roubado agora Eu dei a bunda pro bicho, só que ele era tão grande Que ele me engoliu, velho, que errado Ah, eu tô muito chateado Deu merda, deu merda pra cá, Pati Deu merda pra cá Deu merda aí Eu vou pra aí, eu vou pra aí, eu quero mais que dê merda mesmo Pra merda me salvar aí Bem em cima do X do mapa Bem na cruz Olha o crocodilo, o crocodilo controle 2 aqui Ah, não vai, né, filho Puta, queimei todo meu turbo, que idiota Pra cima de mim, porra, 20 anos de curso Pra cima de mim, dando boost, vai tomar no cu, porra Vambora, ratão Uh Tomou na jabiraca Eu tô aqui, ó, com tomou na jabiraca Tentou me cercar, filha da puta Sai daqui, sai daqui, rapaz Caralho, a meiuca é um paraíso, viado Agora eu já tomei no cu, já Já tô tentando compensar aqui Ai, cobrinha pra cá Caramba, olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Cheguei, estou no paraíso e a bundança, meu irmão Puta merda, eu tô cercadíssimo aqui Minha nossa senhora, fodeu Fodeu, fodeu O cara me colocou na meiuca dele aqui E tomei no cu Ih, me ferrei Nossa, consegui sair Morreu pra lá Morreu pra cá Morreu pra cá Caraca, eu fugi Ó, eu tô do lado do jacaré aqui Todo lado do jacaré Oi, mano, não acredito, velho Morreu? Eu tava em 50 do server já Sei lá, 40 e pouco Ah, eu tô ralando aqui pra comer um grandão que vacilar Aqui os caras não tão vacilando, mano Mas é assim, a gente tem que rolar pra comer Mas quando come, Patife, é como? Tem que comer direito, né, viado? Nossa senhora Nossa senhora Ah, eu vacilei Fiquei olhando pro mapa O jacaré me ganhou Chegando, chegando junto Ah, velho Eu joguei duas muito bem Mas, porra, tá foda Aí, talibã, talibã, talibã Talibã, 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 talibã Opa, filhão Bora Aqui Tá na meiuca, Stere Tô indo pra meiuca, velho Tô, 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 tô Tô indo na moralzinha, entendeu? Eu pescando pontinho por pontinho Elas gostam assim Morreu Morreu, moleque Morreu, moleque Ah Tô do lado da bunda aqui, Stere Vou comer a bunda Ah, nessa música aqui não era pra tá tocando, não Sai, Vitor Vambora, vambora, Patipe Tô na meiuca, tô na meiuca aqui Bem na meiuca, do lado de um controlador gigante Bem no centro? Do lado do Zeus, é bem no centro Tem ali um pouquinho pra cima agora, vai Vai, tô chegando então Tô na meiuca, tô na meiuquinha Meiuquinha, meiuquinha aqui, ó, tô no cozinho do jogo aqui, ó Ah, tô perto de um controlador 2 aqui, tô na cobrinha É um cobrão, cobrinha do controlador 2 Ai, filhão, é um Juvena mesmo, é um Juvena Já matei o controlador 2, Patipe, onde você tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar onde ele tá Não, tô mais pra baixo agora Ó, tô do lado do controlador 2 aqui que tá do meu lado Não, é o controlador 2 diferente Qual que é? Onde você tá? Eu tô bem na meiuca, mano Ah, eu tô em cima do bagulho do meio É, um pouco acima, tinha um controlador gigante Mas tá vivo aqui o meu Não é possível Eu tô de arco-íris, diabo Só procurar arco-íris aí, gigante Você vai falar, ó o Patofi ali Todo lado do youtube.com.br Matheus, ser br Matheus, se br Mano, eu tô aqui na meiuca também Ó, o cara morreu aqui Te amo, Corinthians Te amo, Corinthians Vai, toma no cu Todo lado do cream O cream é um roxo e verde enorme Perdeu minhocas aqui Aê, garoto Peguei um cara gigantesco aqui Um mundo gigante não Mas tá bom Melhor que porra nenhuma 104, Estelinha 104, Estelinha Agora vai, querido Tô sentindo Tô sentindo a esperança aqui Mano Tô tentando colar aí Só vem filhão Tá bem no meio Ihhh É nóis, filhão É nóis, filhão Tô no meio Tô no meio Mano, eu tô Bem em cima do tracinho do meio Mano Ah, que beleza Ah, eu te vivo Você tá de controle 2? Tô Acabei de te ver Acabei de te ver Você tá do lado de uma minhoca Caralho Ah Melhona e brancona também Pera aí Pera aí Eu te vi Eu só preciso chegar em você Viado Tô na bolinha da meiuca Aqui também Estéreo Tô só vendo o circo Pegar fogo aqui ao meu redor Morreu umas 3 O cara me matou, mano Eu morri também Porra Será que você é um desses Que eu tô comendo? Tô comendo uma galera Aqui que tá morrendo no meio Eu vou ir buscar minhas coisas Tá maluco? Vambora Já enchi o brioco de novo Tô em 35 do server Agora vai, filha da puta Agora vai, Pati Tem mais aí pra mim? Estupra, estupra Vem que tem pra todo mundo Vamos comer geral Vai, tô descendo Tô descendo É hoje que esse top 1 vem Tô descendo Tô descendo Show Ah não Vai tomar no cu Filha da puta Ah, mano Tive, emocionou Emocionou, mano Não, estéreo O maluco ali Eu bati de frente com ele Por que que eu morri? Ah, mano Ah, não, velho Galera, deixa eu terminar aqui Entendeu? Não tá rolando, velho Tô num dia ruim Ah, só porque eu falei Que eu tô num dia ruim Não vou acabar aqui não, viado Mano, a gente acabou de nascer Eu fudio um cara enorme Você é louco Você é louco Galera Foda-se Tô em 98 já Indo pro centro Tô como Cracudo Estéreo Tô no crack aqui, viado Então vai, Batista Vai, vai, vai Tô chegando no centro Tô chegando no centro É o melhor estilo Cacudão aqui Mas tô gastando muito Aí, te achei Eu acho que eu te achei aqui, ó Não, não Sou eu não Controle de dois aqui, ó Grandão, aqui, ó Do seu lado aqui, ó De arco-íris aqui, ó Não, não, não Esse aqui é o crocodilo Vou ter que matar ele Matei o controle de dois, viado Eu pensei que era você Eu fiquei do lado Ele me matou Quê? Ele me matou Quem te matou? Crocodilo Crocodilo Controle de dois Ele tá aí Ele tá Presta a te tragar também Pô, mas eu matei o cara aqui, viado Matei o controle de dois Que loucura Tô na meiuca de novo Quarenta de rank de novo, caralda Geral de controle de dois Tá geral de controle de dois Vamo lá, galera Vamo lá, vamo lá Vamo lá, patifão Ai, quase tomei do cu Uma meiaquinha muito na Nica, tio Ó, o cara tá achando Que eu não tenho nada com ele O cara tá achando Que eu não tenho nada A ver com ele Vocês tão muito eróticos Nessa gameplay Estamos não, viado É o jogo da cobrinha, Ratão Eu quase tomei do cu Numa meiaquinha Ué, mas eu quase me ferrei Porque tinha uma minhoca muito pequena Tentando me comer Ué, foi isso que aconteceu Uhum Fudiu um americano aqui Gigante Não, mano Eu dei a volta certinha Com o mouse, velho Foda-se Porra Vai sair de novo o vídeo Vambora, vambora O líder aqui mudou O líder O que postar é derrota Não, mas não é derrota Eu posso Eu posso derrota Eu posso vitória Toda jogada Sabe o que eu não gosto Começar já tomando no bote É, eu também não gosto não Isso já me deixa fudido Aí eu acho que o vídeo Tá me dando azar, tá ligado Aí eu paro de gravar Jogo um pouquinho E volto a gravar Uhul Te cerquei, amiguinha Caiu no bote Ihih Se fudeu Se fudeu Eu tô caindo num bote Meu Deus O jogo lagou bem agora Não Não, amigo Não, amigo No Siga 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 Siga